Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a tag gravidez na adolescência. Vai ter parte 1 e parte 2, porque eu vou falar da gravidez aos 14, do Gustavo, e a que eu tô passando agora, que querendo ou não, com 18 anos eu tava na época, também a gravidez na adolescência. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra vocês do canal da Brenna Ferreira, que se chama Casando aos 17, ela também está grávida, e ela fala como que é, como que ela tá passando a gravidez, e também como foi casar aos 17 anos, blog de casamento, escolhendo vestido e tudo mais. Então eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês ir lá conferir, se inscrever no canal, que vocês vão gostar muito. Então vamos lá pra primeira pergunta da tag. Com quantos anos você engravidou? Essa então vai ser a parte 1, do Gustavo. Eu engravidei com 14 anos, e... é, com 14 anos. Como e quando descobriu? Eu descobri a gravidez, já tava de quase 5 meses, eu tava de 4 meses e meio, e eu descobri porque minha menstruação atrasou, só que assim, ela atrasou, ela não atrasou esses 4 meses, que eu me lembre desse inormal pra mim, só que aí ficou 1 mês sem vir, só que eu já tava de 4 meses e meio, que eu me lembre. E foi assim, eu fui no médico, achando que eu tava com um ovário, polisesterítico, sei lá como que fala, imaginei qualquer coisa. Aí eu cheguei no hospital, no hospital, na médica, a médica olhou pra minha barriga e falou assim, você tá grávida de 4 meses e meio, desse jeito ela falou pra mim. Aí ela nem me examinou direito, só pegou o aparelhinho de ouvir o coração do bebê, e colocou na minha barriga e começou tum, 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 tum. Aí, né, começou o choro. Mas, e como que eu descobri? E no mesmo dia também eu fiz uma ultrassom, pra ter certeza, né, se eu tava grávida mesmo e tal, apesar de ter ouvido o coração do bebê, eu queria saber como o bebê tava e ter certeza mesmo. Então eu já descobri a gravidez e ele descobri o sexo do bebê, tudo no mesmo dia. Então foi meio inédito. A terceira pergunta é, você é solteira ou namora? Bom, na época eu era solteira. Você sofreu ou sofre algum preconceito? Olha, o tema gravidez na adolescência em si é um preconceito pra muitos. Porém, hoje em dia isso se tornou tão comum, né? Você vai colocar gravidez na adolescência que parece várias mamães no YouTube. Então mesmo se sofrer preconceito, eu não dava bola, eu ficava na minha, até porque quem cuidou do meu filho sou eu, hoje ele tá aí com quase 5 anos. E é isso. Preconceito sempre teve, criança, quando eu tava criança e blá blá blá. Mas nunca levei em consideração. Como é a relação com o seu namorado depois da gravidez? Bom, não teve isso, né? Que eu cuido do Gustavo sozinha. Como se sentiu sendo mãe adolescente? No começo, né, foi um choque, eu chorei, fiquei muito mal. Aquele susto, né? A família se assustou, foi tudo, mas depois eu me senti muito feliz e sou muito feliz. Porque meu filho já tem 5 anos, a gente tá crescendo junto, tecnicamente. Eu não vejo só o lado ruim da coisa, porque mesmo com ele eu continuei crescendo, continuei estudando e não parei, entendeu? Então eu me senti, hoje eu me sinto muito bem de ver aquele menininho, ele já é um homenzinho, né? Ele já é grande. Então, no começo, aceitar é difícil, mas depois acostuma e é gostoso. Não que eu aconselhe ninguém a engravidar na adolescência, tá? Que fique bem claro. Como conciliei a escola a ser mãe? Eu gravei um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que eu gravei há dois dias atrás, eu acho, dois, três dias atrás. Como eu conciliei a escola com a gravidez na adolescência? Então você pode ver lá, mas eu continuei sim estudando, não parei e não repeti nenhum ano, acabei a escola no tempo certo. Como eu contei para o meu namorado, para os meus pais? Bom, no meu caso eu só contei para os meus pais. E... Não fui eu que contei, eu tive uma ajuda, como eu disse no meu relato de gravidez também, na adolescência. Se vocês quiserem ver o vídeo, tá aí no meu canal, relato de gravidez na adolescência. Mas não fui eu que contei, foi com ajuda mesmo. Como ficou a relação com as amigas? Bom, as verdadeiras continuaram, né? Continuaram junto comigo, me apoiando. E as que não eram amiga, não eram, então saíram. Mas eu sim, eu sou bem... eu não tenho muitas amigas, eu tenho poucas, são bem selecionadas. Então, as verdadeiras continuam. Como ficaram seus planos para o futuro? Bom, naquela época eu tinha 14 anos, né? Então agora eu tenho 19, eu estou casada. E estou grávida da Melissa. Terminei os estudos. E agora os planos vêm depois da Melissa, né? Que é fazer um curso técnico, profissionalizante. E continuar, né? A seguindo com a Melissa e com o Gustavo, que é o casalzinho que eu queria. E é isso. Essa foi a minha tag, gravidez na adolescência, parte 1. E agora, amanhã, eu vou estar postando a parte 2, que eu vou estar falando da gravidez da Melissa. Bem, letztem vocês. Até a próxima. E aí